Filho, vem me ajudar a carregar as compras! Eu... Minha hora de brilhar finalmente chegou! Eu falo, a gente só tava brincando, mãe! O meu irmão mais novo... A gente só tava brincando, mãe! Sério! Quando eu tô doente e vou pesquisar os sintomas no Google... Não importa que meio você utilize para se salvar, seu destino é morrer! Não importa o que você pesquise, o Google sempre dará a opção da sua morte! Tomei uma picadinha de um mosquito estranho uma vez, fui pesquisar... O Google falou que eu ia morrer! Tomei uma picadinha de um mosquito... O Popó versus o Bambam! Coitado, não teve nem chance! Eu olhando pra tela do celular, após digitar KKKKK... Digita KKK sorrindo só por dentro, porque a cara tá fechada, né pai? Rápido, comente um personagem de anime que começa com a letra inicial do seu nome! Grutaku, Goku, o lendário Super Saiyajin... E você, comenta aí, hein? Aposto que não consegue! Mulheres acordando... Homens acordando... Oi! Pensando se eu vou cumprimentar a visita, ou eu continuo morrendo de fome no quarto... Toda vez essa dúvida cruel... Não se pode desejar mal a ninguém! Eu, depois de ver a pessoa que eu não gosto, se ferrar... Muito bom! Eu, com sete anos, olhando pro meu tio, após ele falar que o sol vai explodir daqui oito bilhões de anos... A internet cai... Eu saindo do meu quarto depois de tanto tempo... Fala aí! Há quanto tempo? Sério isso? Sério isso? 50 dias sem tomar banho, tá? É o recorde do menino... Eu usando toda a minha força e habilidade pra não me mover quando o motorista freia o ônibus... Pra mostrar a todos como eu sou brabo no equilíbrio, né? O pai é brabo... A pessoa fala... Perdi o controle, pintei o cabelo... Literalmente eu, se perdesse o controle... Modo Saitama ativado... Eu explicando pro meu filho porque ele tem que ser o melhor amigo do filho do meu mano... A Lori tem que continuar, né mano? Sério, ele é um cara gente boa, confia em mim! Vocês vão ser grandes amigos! Respiração da água... Respiração das chamas... Respiração do sol... Caramba! A casa chega a tremer... É ela, mano! Tenho certeza! O estado que eu encontro o cara... Olha só pra você... Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer... De novo, você foi iludido Juninho... É patético toda vez você cair no mesmo papinho... Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade... Eu tentando explicar a matéria pro meu amigo antes da prova... Ao concluir a renovação... Reverte a técnica para o início... E evita a evolução... Eu já entendi... Tá tudo bem virar um Metal Greymon... Por isso temos que recomeçar do Coromon... Beleza! Como é que é? Ele finge que entendeu, mas no fundo eu não entendeu nada... Erros te deixam mais forte... O pai do meu amigo depois de ter ele... Cê é louco... O pai dele tá no shape, hein? O cara é desbalanceado... O meu cachorro avisando calmamente que tem uma pessoa em minha porta... Ok, ele vai tranquilo... Tá olhando pra fora... Parece que ele avistou alguma coisa... Ele avisa você e o bairro inteiro, né? Eu e o meu amigo disputando até a morte... Uma moeda de 10 centavos que encontramos... Eu vi primeiro... Todo mundo correndo porque viu um urso polar... Eu prestes a ter o maior x1 da minha vida... Vou morrer brutamente... Aprendi no anime de jujutsu que dá pra enfrentar uns monstros gigantes... Vai dar bom! A mãe fala... O que esse menino tá fazendo que tá demorando tanto no chuveiro? Eu... Não tem segredo... Ó... Esquivou... Eu tô aqui com o cara, ó... Ó, esquivou... Saiu, finalizou... Gancho, direto, cruza... É assim, caralho! Quem nunca tirou um x1 com chuveiro não sabe o que é ser um lutador de verdade... Oi pai, como foi a reunião lá na escola? Esse aí não vai sobreviver pra contar história... Eu depois de pedir pro barbeiro cortar só as pontas... Vendo que ele me deixou careca... Kurapika está se afogando em um vazio indescritível... O cara pede só as pontas... O maluco tira um pedação... Quase deixa o cara calvo... Hahahaha... 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 O meu amigo fala... Hoje a gente vai jogar a madrugada toda, tá? Só deixa eu jantar... Eu as duas da manhã esperando... Beleza, cara... Maldito homem que acredita no homem... Hahahaha... Maldito homem... Mas nada como um dia após o outro... Meus amigos... Nada como um dia após o outro... Esse aí ainda se diz amigo, hein? Hahahaha... Minha vida... Após eu regolar o meu sono... Hahahaha... Depois que eu aprendi a dormir oito horas completas... Eu sinto que eu possuo um instinto superior dentro de mim... Sério, recomendo... Hahahaha... Homem só sabe em pensar em uma coisa... E é nojento... Estrogonofe com batata palha e coquinha trincando... Hã... Isso sim é qualidade... Hahahaha... Vamos lá apresentar o trabalho... O meu amigo... Deixa que eu falo... Deixa que eu falo... A dicção do infeliz... Já sabe como que vai vir a nota, né? Hahahaha... Mano, eu duvido você... Hahahaha... Por que será que os homens vivem menos? Hahahaha... Hahahaha... A mãe fala... Filho, me ajuda com esse garrafão de água... Eu no mesmo instante... Hahahaha... Onde eu coloco mamãe? Hahahaha... Garotas brincando de pensar rápido... Joga o travesseiro, né? Homens brincando de pensar rápido... Hahahaha... Olha o rolo com pressão! Hahahaha... Hahahaha... Se não ficar leigado já vai tomar na famosa fuça... Hahahaha... Minha mãe fala... Sorte que eu não te peguei de jeito, hein? Eu... Hahahaha... 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 Imagina se tivesse acertado umas de jeito... Hahahaha... O protagonista descobre o poder da amizade... O vilão... Hahahaha... Esse foi o seu fim... Hahahaha... Hahahaha... Eu com o nariz entupido... Lembrando dos momentos em que eu vivenciei... Com ele desentupido... Hahahaha... Foram bons momentos... Eu era feliz... E nem sabia... Hahahaha... 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 Estudos apontam que as garotas ficam fracas perto de pessoas que elas amam... As garotas perto de mim... Hahahaha... É tanta energia que o planeta chega a tremer... Hahahaha... Hahahaha... Música estrangeira que fala sobre depressão... Tik Toker... It's too cold... For you, she... Uhuuu... Mais uma dancinha pra conta... Hahahaha... Acaba uma luta... O Luffy automaticamente... Dentro... Hahahaha... Eu perdendo em uma briga... O meu amigo... Se você perder... Tu é jegue, né? Tu sabe... Eu... Hahahaha... Modo sério ativado... Perder não é uma opção... Hahahaha... Hahahaha... O que você tá fazendo, cara? Se liga na dancinha do pai... Música... Vegeta dançando... Picarapara sempre em nossos corações... Hahahaha... Hahahaha... Eu falo... Ok, Google... O Google... Em que posso ajudar? Eu... Qual que é o nome dessa música? Música... O mais incrível... É que ele encontra, tá? Testa aí pra você ver... Ele realmente funciona... O negócio é absurdo... O vídeo acabou... Mas presta atenção... Se inscreve e deixa o like... Pra ter mais vídeos, meu irmão... E sem complicação... Deixo dois vídeos na sua tela... Como minha indicação... Tchau!